O Brasil e as arregalias, as iguarias de Minas Gerais Sou carinhoso igual bixinguinha, respeitando todas as raízes tribais Explodem bombas na capital da Síria, sanções E armas químicas, distribuições De máscaras de gás, judeus e muçulmanos mortos Americanos gordos, destroços africanos Abram bem os seus olhos pra onde o próximo Messias está apontando Algo deve estar se aproximando, os planetas estão se alinhando Épocas de enfermidades virão voando Como gafanhotos em plantações de milho Ser humano é propício a pôr um fim em tudo isso De um modo ético, ser humano ou um bicho Que participa do nicho ecológico Enquanto seu lixo, eletrônico e doméstico Afeta Arca criação é uma ilha, somos um arquipélago Filhos, maravilhas e prádicos, somos dígitos e códigos Tudo nesta vida, quase tudo tem um propósito É o inferno da terra Amo Flávio, paraíso bucólico Memorre os anjos, batam suas asas e palmas Pois um banho me limpa o corpo Mas é o maracatu que me lava, que me lava a alma Abaixo do nível do mar 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 Amém.